Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar-se gás, não há bala do bomberto e foi no bom, 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 bora, 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 bora. É mesmo no curto da tua apresentação, é mesmo assim, sou comparado, tipo num irmão, ei, num irmão, tu tens a noção, mano, estás bem, tu controlas a nação. Não ouvi um caralho, ó cara de strumbo, vou-te apertar o mamilo para ver só o meu tovo bom, sabes como é que é, aqui eu parto a lois, olha, tá aqui, eu sei, tá, vou ter de fazer a mesma coisa. Eu concordo contigo, se, mano, tu falaste e eu nem sequer ouvi, lhe digo uma coisa, como aquele ali, tipo, é um brasileiro para ti, eu estou nem aí, eu estou nem aí, eu estou nem aí. Aputar-se bem a tom, tu és em si, não, não, eu estou mesmo a cagar, mano, coisas que vão mudar, coisas que eu vou controlar, mano, sabes que agora eu construo o meu império, estamos os dois mortos, estou a rimar num cemitério, o que é que é esta merda, mano, quem diria, porque havia uma batalha com tão pouca energia. Mano, tu tem calma, olha como eu faço, tu sabes que agora, tu, mas em cadastro fica, tu estás a dizer aqui, agora todos mortos, cuidado a ser um dos mortos e um dia resistente a ficar a fofinha. Ei, meu, mas eu, não sei se eles eu direi, eu vou sempre roubar, ah, tá se bem eu vou sempre andar, outros lados que não, nunca vais se encontrar, Não se preocupem, eu vou sair daqui, irmão, porque eu estou a batalhar, vai ver quem tem biodicsão. Eu nem sei uma coisa, mas é embora Eu olho para vocês os dois e acho que está na vossa hora Não está na minha hora, tu sabes Que eu vou mandar a rima porque ainda tenho para dar A batalha não está como ele, mas apenas não está a conseguir entrar Mas agora, toda a gente sabe Acho que devia passar diretamente despachado O que é que é esta merda? O que é que estão a fazer? Comecem a rimar e façam acontecer Eu faço acontecer, isso é tranquilo Mas eu vou-te meter preso e tu vais ficar na cela É normal que vais passar Porque isto é sempre a mesma panela TEMPO! Vamos de esquerda Direto Sai um Sai um Só um Barulho para rimas D RHS Setar Quinta O quinta está apurado O quinta está apurado Não, o quinta está apurado para o round seguinte Estás a ver? Ou seja, agora entram os dois Exatamente Pô É isso, tu vais batalhar outra vez contra um deles os dois Exatamente E o lápis Ou mão Por cima é batalhar mais? Normalmente nós tiramos mão Exato, agora vamos fazer Agora vamos para cima Vamos fazer mão a ver quem quer que fique a batalha contra o quinta Certo? Certo? Ok, vamos para cima Quem quer que fique o RHS Palmas para o RHS Mais para cima para o setar Ok Setar Quinta Bora Obrigado Increíble Participação Uma expressão Uma observação Uma observação Bora Um round Um round Um round Um round Um round Vamos jogar a bola Vira aí o grito Ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei 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 Vou dizer agora uma coisa Eu vou-te bater Isso já faz sentido Poderes olhar à tua volta O Tsubasa está a ti Estás na batalha comigo Mas vou dizer uma coisa Queres ser Tepstack Queres que seja o teu trabalho Engraçado que ouvir-te no ar de plano Estavas sem alto Então tu me cantas mal como o caralho Mas isto é tranquilo Olhem a figagem Ele só lamenta Montas canses Também usas autotune E se desas autotune Vires a ver que é ferramenta É isso É isso Olha bem para ti Também falhas na dicção Mano Autotune é uma ferramenta E acho que tu não usas Não tens a corrupção Eu não uso autotune Porque aqui é repa séria Mas vou-te dizer Para que não é ferramenta Sabe porquê que não é ferramenta? Só vejo opa Que a tua voz não aguenta Mas eu vou dizer uma coisa E é por isso que agora Isto não é um aeroporto Porque aqui está o mano poesia E parece clube dos poetas mortos Hummm Não é um aeroporto Mas é tranquilo Tu sabes que eu consigo apairar Tu disseste isto Não é um aeroporto Mas é para te dar a pante Vais a voar Vais a voar Olha para ti mano e a terras Hummm Tu não consegues Tu sabes que o Quintas não passa de um merda Olha o que é que tu estás a falar brother É por isso que estás apagado autário Este aqui é um ANAB do Dona Johnny Joãozinho mas tu ficas solitário Vou-te dizer uma coisa que se passa Porque agora eu vou-te matar no instrumental Eu vou-te bater e tu estás a bater mal Tu fazes igual a tu outro Tu não és original Hummm Tranquilo O que disseste eu disse KKK Sabes tu és um... Ah foda-se Tu pedes o SMK É preciso Numa batalha anterior Portanto copiaste-o É normal Ele é bem melhor Mano Sabes que isso são os KKK Isso é racista Por isso vai para casa Ele disse que é o KKK Aprendeste essa merda com o Manu de Sobasa Ainda tenho mais um a tu cala-te Tu és nesta pista Sabes porquê? Porque eu nunca vou deixar falar fascistas Hummm Tu não percebeste Sinceramente acho que este gajo não te queres ir Eu disse KKK Mas isso era porque eu me estava para rir de ti Um 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 Ok Então és burro Ah Essa foda É É Terceira É Terceira Terceira Mano Olha para rir mais aí Quinta Uuuuuh Sentado Uuuuuh Podes para cima Para o quinta Eu sigo Podes para cima para o quinta Embora Embora Tenho percebido o acima dele Ok Podes para cima para o sentar Exatamente Não Mas é Pode baixar Foi o que eu lhe disse agora mano Pode baixar O que eu lhe disse agora mano O que eu lhe disse foi brecha O que eu lhe disse foi brecha